E aí vamos de novo na estrada Trocamos vistas sem ver nada Cada um segue a sua devoção Sua ilusão Boa uns chapéus, dói as pernas Aqui e ali, ampara a criança Cuida de todos, cuida de ti No teu caminho E vi a ser mais um andarino Já ponho um pé à frente do outro Já dei comigo fora do trilho Por tão pouco Agora a hora é de alegria Chegamos hoje ao fim do dia Vamos lavar os corpos suados Pelo caminho E eis que chega o amanhã É levantar e seguir viagem Adeus, adeus Toma coragem Para o teu destino E vi a ser mais um andarino Já ponho um pé à frente do outro Já dei comigo fora do trilho Por tão pouco E aí E aí Eu vi a ser mais um andarino Já ponho um pé à frente do outro Já dei comigo fora do trilho Por tão pouco